Tchau, tchau. Salve, começa a Gosto do Musical. No programa de hoje, com nosso orgulho, a cantora e compositora portuguesa Joana Reais. Sinto uma saudade Da minha cidade Que não mais existe Sinto uma cidade Que talvez exista Ou não mais existe Sinto em frente ao ônibus Sinto em frente ao trem Vejo rostos disformes Mas parecem iguais Não vejo a minha cidade Mas sinto que ela existe E que tenho saudade Sinto tanto quanto sinto a mim Ou será que também eu não existo Na minha história há pessoas sim Minha história sou eu mesma Eu existo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas parecem iguais Sinto uma cidade E sinto que ela existe E que tenho saudade Sinto tanto quanto sinto a mim Ou será que também eu não existo? Na minha história há pessoas sim Minha história sou eu mesma Eu existo 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 Joana O que que tu veio fazer no Brasil, mulher? Pois é Essa pergunta tem estado aqui a palpitar Na minha cabeça já há muito tempo Olha, eu acho que A minha paixão pelo Brasil Vem há muito tempo atrás Vem desde as primeiras vezes Que eu ouvi alguns compositores A CIDADE NO BRASIL Portanto, pelo lado musical Ele e Regina A nossa conterrânea aqui de Porto Alegre É verdade É verdade É verdade E então eu acho que Desde muito nova Em casa dos meus pais Sempre houve música Sempre houve A parte das artes Sempre foi muito estimulada De forma espontânea Mas sempre houve Um apelo artístico muito forte E eu acho que Havia ali qualquer coisa Naquele sotaque Naquele balanço Como ainda há pouco falávamos Ali assim Um certo balanço Uma coisa que não dá para explicar Que me fascinou Desde muito pequena E depois acabei por fazer Um percurso ligado às artes Ligado à música E chegou um ponto Na minha carreira Em que eu estava Em Lisboa De onde sou Em que pensei Oh pai Eu quero muito abraçar O Brasil Eu quero muito conhecer o Brasil Eu quero muito ir E acho que está mesmo No sangue De Lusitano Eu quero ir para além fronteiras Eu quero conhecer O que é que acontece ali Todo o português Que vive o Brasil É verdade O que é que há ali Do outro lado E vamos ver Se esta paixão Ou seja É um pouco Eu conheço na teoria Mas agora vamos ter Experiência na prática Por outro lado Também conheci Uma pessoa Muito importante Atualmente o meu marido Conhecemos-nos em Lisboa E ele é brasileiro Portanto É músico também E ele é músico Ator Portanto Como é o nome dele? Ele chama-se Roms Pinheiro E então desde logo Fizemos assim Uma parceria Conheço o Roms Conheço o Roms Então pronto está Ele já esteve aqui no programa Com um projeto coletivo O Escuta O Escuta O som do compositor É verdade Está tudo ligado Nós em Lisboa Por causa do Roms Claro o Roms fundou em Lisboa O Escuta Lisboa Ah também Que legal Ele deixou lá A sua sementinha E o Escuta Tem evoluído Enfim Tem feito várias apresentações Agregado vários compositores Que bacana É verdade Então lá está Esta ponte Desde que a gente esteja sintonizado Esta ponte existe Entre Portugal e Brasil E então aqui vim Para prosseguir nos meus estudos Ao nível do doutorado Doutorado em? Doutorado em Artes Cênicas Na Busco Exato Estudaste artes dramáticas Lá em Lisboa mesmo Em Lisboa Eu fiz um mestrado Em teatro Variante Artes Performativas Na Escola Superior Teatro e Cinema Onde o Roms estudava Portanto O Roms foi para Lisboa Fazer esse mestrado E conhecemos Portanto Estava fadado O nosso encontro Entretanto Os amigos que ele fez Também eram muitos amigos meus Ficámos com amigos em comum O tempo é muito bom Estava fadado Estava fadado Estava fadado Estava fadado Estava fadado Muito bom É verdade Isto está aqui Está aqui nas nossas palavras Pronto E olha E vim até cá Tinha este disco A ideia de fazer este disco Já Já estava Já estava Já estava Já estava Já estava em processo Porque eu acho muito Que há um lado Mental Necessário Até que depois As coisas efetivamente Se concretizem Então a coisa já estava Em processo Os músicos As músicas Os poemas As intenções As parcerias E tenho que dizer Tenho que nomear Os extraordinários músicos Que estão aqui No meu disco E que me acompanham Que fizeram parte também Do processo da composição Portanto Como o Sissá Composições e guitarra O Miguel Menezes No contrabaixo E o André Mota Na bateria Um formato Engraçado Um quarteto de jazz Para interpretar aqui Umas músicas mais Do mundo Do que propriamente do jazz E a remasterização Do CD Foi feita cá Nos estúdios Audioflat Aqui em Porto Alegre Qual estúdio? Os estúdios Audioflat Aqui em Porto Alegre Onde fui super Bem recebida E com equipamento Fora de série Fiquei mesmo Muito feliz E a embalagem Propriamente dita E mesmo o booklet Portanto Todo o design Foi feito Por duas extraordinárias Designers E amigas minhas A Mariana Veloso E a Carolina Maria Portuguesas também Portuguesas também E então Enfim Olha Este 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 objeto Que acaba por ser Um convite Ao meu repertório Mas é também Um Quase que uma passagem Aqui Para Para desbravar Um pouco Enfim Outros mundos Ou outros países Tinha de acontecer Aconteceu em 2015 Aqui estou Perdida nas janelas De um dia a mais a viver Janelas de alma, sol do meio-dia Riquezas de quem não tem o que fazer Cenários de vidas imaginadas Frestas de luz ao amanhecer E se o amor abre as asas e voa sobre nós Eu vou ser feliz aqui, amanhã e depois E se o amor abre as asas e voa sobre nós Eu vou ser feliz aqui, amanhã e depois Perdida nas janelas da alma Olho as cidades sem tempo Cenários de vidas imaginadas Distantes do trabalho intenso Mundos no tempo imaginado Perdidos à entrada do labirinto No meio da vestidão, a poesia De um dia a mais a viver Janelas de alma, sol do meio-dia Riquezas de quem não tem o que fazer Cenários de vidas imaginadas E se o amor abre as asas e voa sobre nós Eu vou ser feliz aqui, amanhã e depois E se o amor abre as asas e voa sobre nós Eu vou ser feliz aqui, amanhã e depois E se o amor abre as asas e voa sobre nós Eu vou ser feliz aqui, amanhã e depois E se o amor abre as asas e voa sobre nós E se o amor abre as asas e voa sobre nós É verdade, é o meu primeiro. Como é que tu já estava falando agora há pouco que transitou por artes cênicas, né? E eu sei que tem uma ligação também com as artes visuais, enfim, com a gama de várias expressões artísticas. Pois é, pois é. E queria saber como começou isso de arte, sei que a influência da família é super grande. Desde pequena que... Pequena é quantos anos? Desde pequena, desde que eu tenho memória e desde aquelas histórias que a família conta. Portanto, desde os seis, sete anos que eu cantava, armava espetáculos em casa. Imagina, pôr os sofás de outra forma na sala e um... Cobrava ingresso do tio e da tia. Só me faltava esse pormenor. Ah, perdendo de escudos. Escudos não, escudos, né? Não eram reais ainda. Era escudos, era escudos, exatamente. Reais não euros, né? Só me faltava esse pormenor da produção, de ter ali alguém a cobrar ingresso, que eu acho que a família até pagava. Mas, portanto, eu armava assim esses espetáculos e lembro-me na casa da minha bisavó, uma grande, uma pessoa também que muito me incentivou às artes, ela, eu dizia, vai, então agora eu vou cantar uma música para a bisavó, mas todas as pessoas, olhos fechados. Porque pequena, tinha aquela coisa da vergonha e as pessoas punham, assim, os dedos, não é? Ou seja, eu estou-te a ver. E eu, ah, não, mas eles estão-me a ver, ai que vão. E eu acho que gostava disso, eu acho que gostava dessa atenção. Claro. E gostava de sentir o respeito que o silêncio, o facto de ter ali, mesmo que sejam cinco pessoas, mas cinco pessoas em silêncio ao ouvir-te, a apreciar-te. E eu acho que encontrei aí uma forma de me expressar e de fazer, ou seja, é muito importante para mim, a companhia de artistas, o estar em cima de um palco, acho que isto faz aqui tudo parte do meu processo, enfim, enquanto ser humano. Claro. Então é, assim, um pouco difícil falar de como tudo começou, porque parece que sempre esteve ligado. Presente nisso. Sempre esteve presente, exatamente. Fui fazendo um percurso, naturalmente, pelas artes, portanto, ao nível da escola, ao nível escolar, fui optando pelos agrupamentos ligados às artes. Depois entrei no curso em design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. Ah, que legal. E então eu tenho esse background, foram cinco anos de uma licenciatura em design e, portanto, a metodologia, o projeto, também o lado do marketing, da publicidade, enfim, mal sabia eu que aquilo era também uma formação essencial para o caminho que viria a acontecer. Paralelamente, comecei a estudar jazz, entrei na escola de jazz do Barreiro e depois na escola de jazz do Outlook, duas escolas de jazz em Lisboa. Bastante conhecidas. Bastante reconhecidas. E pronto. Então, sempre, sempre, portanto, enfim, eu acho que, falando em artes, as coisas estão sempre todas muito ligadas. E eu acho que... Profissionalmente, tu começou como cantora de jazz ou não? É, sim, sim, sim. Profissionalmente, eu comecei como cantora de jazz em 2007, coisa do género. Quando eu entrei na escola de jazz do Barreiro, portanto, eu já tinha aulas de técnica vocal a nível particular e, a dada altura, decidi, olha, vou entrar numa escola, conhecer os outros instrumentos, ter a aprendizagem de tocar em conjunto, tocar em banda, que era uma coisa que me estava a fazer falta e que eu adorava. E fui convidada pelo diretor da escola, pelo Jorge Muniz, na altura, que eu, por acaso, creio que continua a ser o diretor da escola, para formarmos um combo, portanto, uma banda para representar a escola em vários eventos, pequenos festivais, enfim. E assim foi, e ganha-lhe o gosto, e acho que o jazz, portanto, a minha formação de base, a nível musical, é mesmo o jazz, aquela, portanto, a improvisação, a cumplicidade, o facto de, olha, não era por aqui, mas ele foi, então vamos, e aquela comunicação, claro, para com o público, mas muito dentro dos músicos, porque se não há comunicação, se está cada um fechado, a coisa, eu acho, que fica um pouco mais dura, ou não fica tão fluida, tão, tão... Então, é uma exposição, claro, que nós, músicos e a cantora que está ali à frente, está exposta, está vulnerável, mas eu gosto, assim, desse limbo, dessa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu é que estou a liderar, então, eu é que sei. E agora, aqui no cinema musical, um bloco com o fadista alentejano Mário Moita. Lisboa, adormeceu, já se acenderam, em velas dos altares e das colinas, Guitarras, pouco a pouco, não me desceram, Cerraram-se as arelas pequeninas, Lisboa, adorme um sono repousado, Nos braços voltoosos do seu tejo, Cobriu o aconchaço do seu estrelado, A brisa veio, com medo de dar-lhe um beijo, Lisboa, ando de lado a lado, Foi ver uma tourada, Depois bailou, Bebeu, Lisboa, Ouviu cantar o fado, Rompi à madrugada, Quando a ela, Madrumeceu, Lisboa, Não parou a noite inteira O ambiente entordoada Mas bairrista Foi à sardinha assada Lá na feira E à segunda sessão de uma revista Daí por Barro Alto Então galgou No céu a lua Cheia refugia Ouviu cantar a mala E então sonhou Que era saudade Daquela voz que ouvia Lisboa Andou de lado a lado Foi ver uma tourada Depois bailou Lisboa Ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela Adormeceu Adormeceu Brilhantes Brilhantes Lozentos Caídas do céu Teus olhos Teus olhos risonhos São mundo São sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos Encantos Tamanhos São raios Teus olhos 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 azuis São ciúme E nada valem para mim Olhos negros São queixuma De uma tristeza Sem fim Olhos verdes São traição São cruéis São cruéis Como punhais Olhos Olhos Como o coração Os teus Castanhos Leais Lisboa Tem a mesa Tem a mesa de um café A ser lido Por garra É um poeta Que é poço Lisboa Ali ao lado O Tejo Fascinado Com a cidade Num fado Aos amores De Lisboa É na rua das flores Que Lisboa Acolhe amores Que são as dores da peça Toma chá Concheado Que está no largo sentado À espera que chego essa Sobe o mar da calçada Pelo braço do Almada Cai à rua do Loureto É gentil No camões E acende os corações Nas rimas de um soneto Lisboa Tem a mesa de um café A ser lido Por garra É um poeta Que é poço Ali ao lado O Tejo Fascinado Houve a cidade Num fado Aos amores De Lisboa Rosa pela Mouraria Marina Descendo a via Na folha Do calendário No alto Tudo uma colina É uma estrofe Femenina Rendilhada Por cesário Lisboa É um brinquinho Um céu Azul marinho Pelo rio A todo pano Uma raivota De versos A voar Em tons diversos Na prosa De herculano Lisboa Tem a mesa de um café A ser lido Por garra É um poeta Que é poço Lisboa Ali ao lado Tejo Fascinado Houve a cidade Num fado Aos amores De Lisboa Agora aqui no programa O clipe da canção Eita Com a cantora e compositora Gisele de Santi Não dá gana para recolher a roupa Somente ler algumas folhas de Bukowski Quem você não respeita Você é a pura e cristalina das pessoas E essa mancha do pecado que engole Você não empreita No que requer os laços Você não estreita No que me turma os braços Você não se sujeita Eu fui eleita a te querer Me aceita Enfeita o meu cabelo Com teus dedos Me confeita A tua espreita Eu vou viver Me deita Ajeita o meu jeito No teu peito Te deleita Não dá gana para recolher a roupa Somente ler algumas folhas de Bukowski Quem você não respeita Quem você não respeita Você é a pura e cristalina das pessoas E essa mancha do pecado que engole Você não empreita Você não empreita No que me turma os braços No que me turma os braços Você não se sujeita Eu fui eleita a te querer Me aceita Enfeita o meu cabelo Com teus dedos Me confeita A tua espreita Eu vou viver Me deita Ajeita o meu jeito No teu peito Te deleita Meu coração não se cansa Dança Agora o clipe da canção Balagulá Shibimba Do cantor e compositor Felipe Azevedo Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O item sacabucha, cachaça pura bucha Apanha o bago, seu doutor E toda churumela, repica na aquarela Um corta-jaca, sim senhor E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatução Da toca pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatução Da toca pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatução Da toca pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatução Da toca pro samba desentocar Tatução da toca pro samba desentocar Taca pro samba desentocar O item sacabucha, cachaça pura bucha Apanha o bago, seu doutor E toda churumela, repica na aquarela Um corta-jaca, sim senhor E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima na pipoca, despiroca, mandioca ou tatução Da toca pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Pima no pandeiro, despiroca, viruleira E o coisade brasileiro pro samba desentocar Chibimba na língua, Bambelo Benguela 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 Bala gula catimba, bala tucum, Chibimba, Siridum Bala gula, Bambelo Benguela Bala gula catimba, bala tucum, Chibimba, Siridum Bala gula, Bambelo Benguela Benguela, Benguela Bala, bala tucum, Chibimba, Siridum Salve, estamos voltando de cena musical No programa de hoje, para a nossa honra, para o nosso orgulho A cantora e compositora portuguesa Joana Reais Volta, vem ouvir meu lamento Bem sofrido, minha dor num tormento Qual ferida de amor não se cura Devagar, sem chorar e sem sofrer Eu sei, vem aprender a perdoar Vem sonhar um novo amor Ainda é tempo Para mim Volta Já são tantas manhãs Assim tão triste Dias, horas não passam E quem diz que o nosso amor não vai curar Nunca soube Nunca soube o que é amar Assim Vem aprender a perdoar Vem sonhar um novo amor Ainda é tempo Volta pra mim Volta pra mim Volta Vem ouvir meu lamento Bem sofrido Minha dor num tormento Qual ferida De amor não se cura Devagar Sem chorar Sem chorar e sem sofrer Eu sei Vem aprender a perdoar Vem sonhar um novo amor Ainda é tempo Para mim Volta Já são tantas manhãs Assim tão triste Dias, horas não passam E quem diz que o nosso amor não vai curar Nunca soube o que é amar Assim Vem aprender a perdoar Vem sonhar um novo amor Ainda é tempo Volta pra mim 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 Joana Reais Joana Reais Iniciou com jazz Ou seja, iniciou cantando canções No idioma anglo-saxão Cantando em inglês Exatamente O cancino era norte-americano Como é isso? Cantar agora Cantar em português Parece que a sonoridade Parece que é mais redondo Mais fácil cantar em inglês É, é verdade Eu passei muitos anos A cantar em inglês Em busca de uma identidade E não a encontrava Ou seja, aquela coisa de Olha, eu canto bem E tenho um sorriso bonito E falo bem E estou aqui rodeada De músicos extraordinários Todos os músicos que me acompanharam Enfim, fazem parte do meu percurso Jamais os esquecerei E andava à procura de uma identidade Ok, é Joana que canta Mas canta porquê? Porque existem tantas cantoras E tantos cantores Enfim, por aí Porquê é que eu canto? O que é que me faz estar aqui? Então à procura Enfim, acho que também vem Com a maturidade do percurso Comecei a questionar-me E a data altura percebi Que enquanto cantasse em inglês Havia algo da minha identidade Que não estava ali em cima da mesa E quando começou a surgir Este bichinho de Olha, eu quero apresentar As minhas músicas Eu gostava de ter um CD E não um CD de covers Não um CD de releituras Um CD da Joana Portanto, quem é que é a Joana? Aqui está o meu CD Comecei a ir Não fui diretamente para o fado Fui para aquela bossa nova Aquele samba Aqueles compositores Aquela maneira Porque eu identifico muito Com a composição Que se faz aqui Ou seja, com a forma De brincar com as palavras Porque eu acho que o português De Portugal É bem difícil Ou pelo menos é mais difícil O português do Brasil Tem uma outra leveza Então isso foi-me Eu já tinha esse fascínio Então isso foi-me seduzindo Curiosamente A parceria de base Que deu origem ao CD Foi com um guitarrista Um músico Um guitarrista baiano Portanto, um brasileiro Um brasileiro em Portugal E assim vamos nós E depois Daí até ao fado Ou seja, daí até cantar A música do meu país Foi um passinho Simples na teoria Mas é claro que há Uma grande responsabilidade E eu Enfim, eu não me intitulo Como fadista Acho que é uma Osadinha enorme dizer Que eu sou fadista Até porque fui trilhando Outros percursos Mas o que é certo É que o fato Faz parte do meu repertório E enquanto portuguesa Faz parte de mim Quer queira ou não queira A Amália Rodrigues Estava ali povoando O teu imaginário É verdade É verdade É verdade É verdade E muito se ouvia Fado em casa E sabes Mesmo naquelas Atividades corriqueiras Do dia a dia Da mãe a lavar a loiça Ela não vai cantar Ella Fitzgerald Ela está a cantar Um versinho Da Amália Ou da Alfredo Marceneiro Então isso faz tudo parte Sim Acompanhando a Joana Reais Está o querido Ricardo Cordeiro No violão Ricardo Que já é figurinha Carimbada aqui do programa Já teve 4, 5 vezes Com várias formações Ricardo É um prazer enorme Te ter aqui no programa Como é tocar fado E como é acompanhar essa mulher Olha É um desafio Aquilo que eu comentava Lógico No primeiro momento Assim Quando eu comecei A ensaiar algumas músicas Com a Joana Me veio logo o desejo Porque a gente tem Aquele negócio de música Querer Dar aquela refinada Na execução e tal E nós brasileiros Temos a mania De tocar de tudo E tudo fica meio brasileiro Porque Do reggae ao jazz E quando eu vi Tudo está meio O que é isso? MPB? Mas não é É blues? Não é Parece que tudo é quase MPB E tal Aí quando eu me atirei Nessa aventura De querer tocar fado No segundo momento Assim Me veio uma luz Há coisas que tu não viveu Em termos de acentuação E é uma coisa que não se explica Como é que tu resolve a questão Do tempo Da salsa Quando tu não nasceu em Cuba Ou nas ilhas Ali e tal Como tu resolve a questão Do tempo Da música Espanhola Quando tu não dança A música espanhola Eu acho que Eu acho que a música A dança vem antes O corpo vem antes É o que aconteceu Com o samba Com o tâmbio Com o fado Certamente o corpo Veio antes E quando isso não está resolvido Em termos de corpo A mão não responde A esse pedido Então eu resolvi relaxar Vamos somar E eu vou Vou buscar essa Vou viajar nessa sonoridade Vou brincar E vou Digamos que Desbravar Mas desbravar De uma forma leve De uma forma divertida Para poder ser uma troca Para que o meu violão Não se coloque Na música que a Jona faz E a Jona se coloque Como eu faço Acho que a coisa É um pouco por aí E aí me deu Me deu uma leveza mesmo Me deu uma Para brincar mais mesmo Então é um grande desafio Talvez um desafio Maior Ultimamente Assim Porque o resto Vira brasileiro Como eu falei E daqui a pouco Do swing pra cá Do swing pra lá Certa ocasião Eu tinha uma banda Pop assim Covers e tal E estava tocando Aí botamos o Pink Floyd E eu comecei a tocar O Pink Floyd Batei a rapó E disse assim Pô, tu vai swingar No Pink Floyd Desculpa Swinguei Porque tu entra Naquela história E eu acho que Esse desafio Dessa música Que tem uma outra Sonoridade Que tem um sentimento Muito forte É muito rico E eu estou Bem satisfeito Com essa aventura Joana Tem alfacinha? É verdade É verdade Nascida e criada em Lisboa O pessoal não sabe Muita gente não sabe O que quer dizer alfacinha Pois é Pois é Alfacinha é uma denominação De quem Foi o alentejano Que deu para o Lisboeta Ou foi o pessoal do Porto? Eu acho Que nem uma coisa Nem outra Eu acho que tem muito a ver Com a influência dos mouros No nosso país Tanto que se costuma dizer Que todas as palavras Começadas por Al A L Tem essa influência E eu acho que alfacinha Porque alface É uma influência Morisca Então aqui na minha Dedução Pode estar errada Mas eu acho que tem a ver com isso Agora O porquê que As pessoas que moram em Lisboa Ou melhor Vivem em Lisboa Nasceram e vivem em Lisboa Estão ligadas De certa forma A alface E isso é que eu já não sei Pois é E tu queria saber Devia ter a resposta Na ponta da língua Mas na próxima vez Que tu voltar aqui no programa No segundo dia Que tu vem trazer essa resposta Aqui Não sei o que saber Que eu já pesquisei Eu já dei uma pesquisada Mas confesso que não fixei É pena Porque é uma história É um momento engraçado E precisamente aqui Aqui está ela É mesmo Tem uma alface aqui Junto com um morango também Um livro Um pastel de nata Um pastel de nata É bom É bom esse negócio Com quentinho Com uma canela por cima É verdade Muito legal Mas enfim A embalagem As imagens que estão aí Até as próprias cores Nada foi feito por acaso Ou nada foi Tudo tem significado Tudo tem significado Eu estive agora Eu estive agora no dia No dia 13 de junho Lá em Lisboa Que é exatamente a data Os santos populares Que inveja Sensacional Sensacional Todos os bairros O bairro alto Aquele cheiro de sardinha no ar É verdade Meio frio Esse é mesmo o mês Para estar em Lisboa Nessa altura Eu já subi Mesmo que o Clítero Que disseram Que tinha que voltar Na primavera Eu não quero ir para Lisboa No verão Nem no inverno Não, exatamente A primavera Que é o grande lance É assim E na cidade de Lisboa Sem dúvida que são Que é ali o mês de junho Portanto 13 de junho É o dia de Santo António Santo Padroeiro da cidade Depois existem Enfim Por todas as cidades portuguesas Têm o seu santo Ou têm o seu dia Mas o dia 13 é de Lisboa E se a gente quer estar em Lisboa Eu também aconselho Imagina De 10 a 15 Fica lá Sim, sim É o nosso carnaval Na liberdade Que é o nome da rua Exatamente As margens populares Exatamente Exatamente Cada bairro Idêntico ao carnaval aqui Cada bairro Meses antes Se for preciso Seis meses Ou quase um ano antes Já se pensa No hino que se quer levar Na música Nas roupas No traje A rigor Na intenção Porque no fundo Rola um concurso Naquela noite Entre todos os bairros Que se inscreveram Que são sempre todos Tem uma premiação também É verdade Há um concurso Portanto As marchas Estão a desfilar Ou seja Cada bairro está a desfilar Com os seus marchantes Que são as pessoas Que vivem no seu bairro Numa música Que normalmente Até tem assim Imagina Tens que nomear Três conceitos Ou três Palavras Tem que ter Lisboa Cada ano Ah não Tem que ter sempre Ou cada ano Tem um tema Não Cada ano tem um tema geral Mas o que eu estou a dizer É que a marcha Ou seja A música Que foi elaborada Foi composta E depois todos eles Cantam e dançam Quando descem à avenida Tem que ter Imagina Tem que conter As palavras de Lisboa O nome do bairro Alfama Por exemplo E não sei E se calhar Há ficado a cada bairro Representando Não pode ser uma música Maravilhosa Mas sobre Paris Não Portanto tem que ser Uma coisa típica E que aconteça Naqueles bairros E que aconteça em Lisboa Vem lá do Marquês de Pombal Até restauradores E é uma festa É uma festa É quase que imaginar Olha É um desfilo Não se ouve samba Ouve-se a música portuguesa Mas assim As marchinhas É destas músicas animadas E está calor E está toda a gente na rua A fazer festa Que legal Coisa melhor que isso Não existe Não existe Há um euro O copo de superboa Que era em todo o bairro alto Joana Como o Tato Chegaste E foi em maio Eu cheguei no final de janeiro Dia 26 Como está É recente Como está a cena A cena musical De Lisboa Porque me parece Que está rolando Uma releitura De um fado Existe um novo fado Verdade Eu sei que tem aquele fado Vadio da Alfama Mais arraizado Mas o pessoal do bairro alto Sei lá De outras quebradas Estão dando outras roupas Queria que tu falasse um pouco Sim, sim, sim Portanto o fado Enfim faz parte Da gênese portuguesa E temos o fado De Lisboa O fado de Coimbra Portanto o fado Depois vai tendo Várias variantes E efetivamente Dá uns anos para cá Mas enfim Imagina Dá uns Uns 10 anos para cá 5 anos para cá Que se começa a falar Ou que se começa A consciencializar E a dar um nome Ou seja A coisa O movimento já existia Muito antes Mas quando chega O momento De fazermos entrevistas Ou de darmos um nome Um novo título É porque a coisa Está mesmo a acontecer Desta nova coisa Que é o novo fado Ou seja É um fado mais atual É uma releitura Moderna Contemporânea De uma expressão Artística Que existe Desde sempre Que é o fado E temos nomes Incríveis Que eu acho Que seguram Orgulhosamente Essa bandeira Como o António Zambujo A Ana Moura A Carminho E são Artistas a seguir E o que muda Do fado mais roots Do fado mais raiz É a parte literária É o texto Menos melancólico Menos triste Menos saudoso Ou é a sujeira De um hip hop Não sei Pois É um bocadinho de tudo Ou seja Eu acho que é a forma De fazer o fado Que é diferente Já não se tem Aquela Estou a pensar Em orquestração Mas não Orquestração Mas ou seja Os músicos Os músicos Que se utiliza Já não é aquele trio Em que temos O fadista à frente E guitarra portuguesa Guitarra baixa Guitarra acústica Já podemos ter Uma outra instrumentação Podemos ter um trio De um naipe De saxofones Podemos ter Três cantores A fazer um coro Podemos ter Portanto a coisa Abriu essas portas Eu acho que No fundo A maior Como eu posso resumir Na minha maneira de ver É o fado O fado Mais conservador Abriu as suas portas E percebeu Que não estava isolado E que existem Outras sonoridades Que acrescentam E existem Se calhar Outras temáticas Não tem que ser Só aquelas temáticas Lá está Mais ligadas A um certo passado Ou seja Hoje em dia Acontecem coisas Que são fados Então eu acho que É uma certa leveza E o facto De se calhar Já não ser Um intérprete Ou seja Um intérprete Que nasceu agora Nesta contemporaneidade Que traz Essa leveza Também Então é Acima de tudo É um abrir de portas Para se deixar Ser influenciado Porque enfim É impossível Estar em Portugal E não termos a influência De todos os cantos do mundo E eu acho que é isso De forma mais consciente Ou sem causar Zaragatas É a varinha Usa a chinela Tem movimentos De gata E na canastra A caravela No coração A fragata E na canastra A caravela No coração A fragata Em vez de corvos No chale Caivotas Vêm a empousar E quando o vento A leva ao baile Baila no baile Com o mar E quando o vento A leva ao baile Baila no baile Com o mar É de conchas É de conchas O vestido Tem algas na cabeleira E nas veias O latido Do motor de uma traineira E nas veias O latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e maresia Tempestadas a pregoa Seu nome próprio Maria E apelido Lisboa Seu nome próprio Maria E apelido Lisboa Vem de sonho e maresia E tempestadas a pregoa E tempestadas a pregoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria E apelido Lisboa Joana Reais Lançando seu primeiro disco Esse disco foi lançado em Portugal E também vai ser lançado aqui no Brasil Exatamente Foi lançado em janeiro Em janeiro Em Lisboa Aonde lá? Olha Em vários sítios em Lisboa No espaço Santa Catarina Também andámos No colo de Chapitó 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 é um lugar legal lá A coletividade Não lançámos o CD Por acaso na nossa turnê de lançamento Não lançámos aí Mas nesse tipo de sítios Portanto Característicos de Lisboa Não foi em grandes salas Foi mesmo nessas salas pequeninas Para permitir Que Olha Que Que até a música da Joana Reais Sofresse essas influências De Lisboa Da Lisboa tradicional Típica E vamos lançar Muito brevemente Ainda neste trimestre No final Aqui em Porto Alegre E E E o pessoal que está Que está nos assistindo E que quer comprar E não sei se ele já Se ele tem a vender Tem a venda Se tem um site Sim 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 Portanto No meu site Que é joanareais.bandcamp.com Tem lá todas as informações Sobre o CD Qualquer pessoa Do planeta Terra Pode adquirir o CD Que o CD Ele chega Eu chego Exatamente Lá vai eu pelos corrais Eu chego Que legal Joana, Ricardo Foi um prazer enorme Receber vocês aqui no programa Muito obrigada Muito legal mesmo E eu vou para casa Escutando o CD Uhul Espero que gostes Claro Tenho certeza que vou gostar Muito obrigada Valeu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.